Isso daqui é só para mostrar de que eu não estou só de enrolação com o que eu disse Com relação ao desempenho do meu computador, com relação ao jogo, ok? Como vocês estão vendo ali, 46 FPS na fase dos 40 E... Está dando uma travada Está meio difícil aqui Ah, agora está Aí, como não dá para ter os dois, eu tive que sacrificar a qualidade Para pelo menos ter um pouco de desempenho aqui no jogo, infelizmente Bem, eu... Como eu posso dizer assim, que do jeito que está, a qualidade não vai estar muito boa Um pouco para a questão gráfica e... Vocês estão vendo o lag com o talento para... Mesmo deixando no... Mesmo deixando o gráfico no mais baixo Ele ainda dá talento até para poder fazer o resto Eu poderia fazer pelo Play 5 Poderia, mas eu não tenho um Play 5 para poder jogar E vocês estão vendo Tudo bem, agora deu para pegar um pouco mais do... Agora deu para... Agora está sincronizado o áudio Aí, ó... Começou Eu sou obrigado a falar Tá uma porra Que coisa horrorosa Alguns momentos depois Ei, Furry Vai dormir Por enquanto... Ah, foi eu... Era só eu falar que já deu Ah, tá O estranho também é o fato de ele usar o próprio cabelo Para usar como incenso Ai, ó... E o velho Não, velho Não, velho Praticamente... Assim de bermuda Fica meio estranho, não é? Não é? E, pera... O que foi? O que foi? É, por enquanto está de boa Quer dizer, mais ou menos Até quando, porra Tô ouvindo vocês Só um chutinho 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 E já sei o que eu tenho que ir Pelo menos Pelo menos Só de ver esse grandão aí Já viu, né? Peraí, é um touro Isso daí Não está muito com o cara não Está aparecendo outra coisa aí Vai pra lá Vai pra lá Quase Quase Ai, peraí Peraí, meu Deus Ai, não Ferrou Não, peraí É pra acontecer isso mesmo? Ah, tá Está aparecendo um gliceronte Não é um touro Esse... Esse grandão aí É, na verdade Eu não dei a mão Eu só cobri o rosto Não, não Ah... É melhor você dar o fora, velho! Ah... Tá, pelo menos não cons... Se ela não precisa... Tá ali carregando pelo menos... Homem macaco não tem alma nem coração! Oh! Errou! Tchau, tchau! Otário! O velho gosta de aparecer assim do nada mesmo, né? Me deu a habilidade pra me transformar, ó... Agora o velho... Bem, se tiver o que eu tô procurando lá... Quer dizer, se eu consegui achar o item bom lá antes de enfrentar o primeiro chefe... Tudo bem, isso foi outra coisa que eu tinha visto! Visto! É, seguir a voz dele! A questão de quê? O que eu tô... O que eu tô... E o cara sabe que eu tô aqui? E sabe mesmo! Hum... 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 Ah... Só... E o pão... Nossa! Ai... Eu achei que eu tenho sorte mas eu me enganei! Chutinho! 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 Vamos! Enche! Droga! Está vazio! O que ele vai fazer? Droga! Estou muito ferrado! Tudo bem, a menos que eu use isso, mas não vai segurar ele por muito tempo! Vamos! 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 Não! O que eu estou falando? Estou literalmente pedindo para o cara me matar caramba! Se fodeu! De novo! Vamos! 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 Só que eu quero pelo menos terminar esse vídeo com estilo Quer dizer, com uma vitória Aham, sim Erô, erô Tá, eu tô bem... Ah, não vai não Ai, não É, agora tá... Ah, tá valendo tudo em 60 Que seria 70 FPS e agora foi pro... Não, 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 não Droga, droga, sai! Sai, sai! Sai! Sai, sai! Me dá uma coisa vai, vai, isso, isso Tô muito ferrado Tô muito ferrado Tô muito ferrado Maluca Cuidar uma sacrobasia Errada E eu só Eu vou Encerrando por aqui Muito obrigado por terem assistido Independente Apesar Quer dizer Apesar dos Resultados Do que vocês puderam ver Mas eu agradeço A todos que assistiram Até aqui Esse vídeo Não se esqueçam de deixar Um like Se inscrever no canal Darem o seu comentário Ok? Que me ajuda muito E também não se esqueçam Do meu outro canal secundário Yudisai e os Indies Que também Me ajuda muito A recomendar Jogos Indies pra vocês Muito obrigado Mais uma vez E fui E aí Obrigado.